Magia em família, volta já, os feiticeiros de Waverly Place Os feiticeiros de Waverly Place, o filme, hoje, 8 da noite, no Disney Channel Hoje é a grande inauguração do meu café Adoro trabalhar aqui, eu faço smoothies e bolinhos deliciosos Juntas podemos fazer muita coisa, mão do moranguinho, onde tudo é possível Moranguinho, cheirinho de fantasia Você pode entrar no caminho da imaginação e aventura Com o McLanche Feliz do McDonald's Descubra uma maravilhosa surpresa Avatar Encontre um no seu McLanche Feliz No filme Carlos da Disney Pixar, é a pista corrida radical e a torcida vai à loucura A disputa está esquentando e o rei está na liderança Ah não, o rei bate e está fora da corrida Mas o que é isso? O Relâmpago McQueen muda de pista Ele recebe ajuda do Mac e pula para a liderança Mas que manobra do Relâmpago McQueen Relâmpago McQueen vence a corrida Pista corrida radical com Relâmpago McQueen Ver nascer a sementinha do conhecimento é uma das emoções da educação infantil Aprender em meio a lápis, teclados e pincéis Torna criativo o dia a dia do ensino fundamental E no ensino médio, o futuro profissional é questão de tempo Plantar uma sementinha ou atuar em olimpíadas científicas nacionais e internacionais O objetivo, o aprendizado, é uma lição que se leva para casa Colégio Objetivo, educação de qualidade Hora do repelente! Que chato! É grudento! Off Kids possui fórmula com glicerina hidratante especialmente para crianças Não é um cheirinho bom, não é grudento! Proteja sua família com Off Kids O primeiro repelente aprovado pela Sociedade Brasileira de Pediatria O E-Sportes Resort Fuja para a realidade com a nova precisão do acessório ruim Motion Plus Imaginext Os aliens invadiram a lua Mas a tripulação já está pronta e decola para a missão espacial O astronauta aciona as asas e a nave chega para o combate É força total nessa batalha alienígena Atacar! Fogo! Missão cumprida! Alguém anotou a placa? Mega nave espacial Imaginext Uma aventura de outro mundo Magia em família Está de volta os feiticeiros de Waverly Place